E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um de questões comentadas exclusivamente aqui para vocês. E que tal aí você já deixar o seu like e ajudar ainda mais o nosso trabalho? Curta o nosso vídeo para poder ajudar ainda mais. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, não perde tempo. Já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Lembrando também que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba Goji Prof, onde lá, além de muitas lives, conteúdos, postagens, você pode também Radiologar de pertinho comigo, ok? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, o tema da semana de questões é sobre física. E se você tem dificuldade, tem muito medo de estudar física ou aprender esse conteúdo, sábado agora, dia 6 de 8 às 19 horas, eu vou fazer um super aulão de física radiológica. Para você se inscrever, é muito simples. Basta você chamar no WhatsApp do Radiolando, nesse número que está aparecendo aí na sua tela. Ou então, no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Vai lá que a equipe de suporte vai estar disponível e online, esperando para poder realizar a sua inscrição. E vamos começar pela primeira pergunta. E ela diz o seguinte... O efeito que ocorre no próprio indivíduo irradiado é considerado como? Basicamente, quando a radiação interage diretamente com a matéria, dependendo aí de onde é que essa radiação vai interagir, ela pode causar efeitos diferentes. Quando a radiação interage diretamente com o ser humano, com o indivíduo, que tipo de efeito esse indivíduo deixará sujeito? E aí, como é que se dá a denominação, como se dá a classificação de quando ali o indivíduo recebe essa radiação? De quando ele é ali, basicamente, interagindo em relação àquela radiação ionizante? Letra A, B, C ou D? Eu vou dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem efeito somático, a sua resposta está correta. E eu vou te dar uma dica aqui, pois muita gente talvez pudesse pensar que a resposta correta era a letra A. Mas, na verdade, é que nessa questão ele não está dizendo a quantidade de doses de radiação. Logo, a gente não tem como definir se essa radiação foi o suficiente ou não para determinar aí um efeito determinístico ou até mesmo, então, um efeito estocástico, tá bom? No geral, quando o indivíduo é irradiado, ele pode ocorrer ali, ele pode sofrer riscos somáticos, que são riscos que ocorrem no próprio indivíduo irradiado. Já quando o indivíduo, basicamente, no caso de paciente, o sexo feminino, quando estão gestantes, pode ocorrer também, tá certo? O efeito hereditário. Ou seja, o efeito não vai ocorrer no próprio indivíduo irradiado, e sim em sua descendência, tá bem? Então, a resposta correta aí dessa primeira questão é a letra C, efeito somático. Poucas pessoas sabem dessa classificação, poucas pessoas sabem dessas denominações e, basicamente, esses conceitos. Entendê-los e compreendê-los é muito importante, principalmente para não cair em uma questão tipo essa, que pode ser considerada como uma casca de banana, tá bom? Vamos, então, agora para a segunda questão. Temos aqui, agora, a questão de número 2, e ela diz o seguinte. Basicamente, os efeitos hereditários também é conhecido como letra A, efeito somático, letra B, efeito germinativo, letra C, efeito tardio, ou letra D, efeito estocástico. E aí, como pode ser considerado também o efeito hereditário? Letra A, B, C, ou D? Qual a resposta que você marcou, ou qual a resposta que você marcaria? Vou te dar um tempinho para você pensar bem e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você respondeu aí a letra B, efeito germinativo, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o efeito somático é aquele efeito que ocorre no próprio indivíduo irradiado. O efeito estocástico é aquele efeito que, por sua vez, pode ocorrer aí independentemente da quantidade de dose de radiação, e que, por sua vez, não necessariamente ocorre de maneira instantânea. Por isso que também pode ser considerado como efeito tardio. Logo, o efeito germinativo, ele também é considerado como efeito hereditário, tá certo? Logo, efeito hereditário e efeito germinativo significam a mesma coisa, tá certo? Vai depender aí da literatura do concurso da prova que você for estudar, tá certo? Então você já anota aí, efeito germinativo é igual a efeito hereditário. Anotou isso aí? Eu espero que sim. No final, eu quero saber quantas questões vocês acertaram, hein? Vamos agora, então, para a terceira questão. Bom, e falando sobre radiação, interação da radiação com a matéria, temos aqui a terceira questão, e ela diz o seguinte, qual dos órgãos abaixo, ou seja, a seguir, ou estruturas, são mais radiosensíveis à radiação ionizante? Letra A, as mãos. Letra B, os pés. Letra C, o cristalino. Ou letra D, coluna vertebral. Bom, na letra A e na letra B, temos aí as extremidades, mãos e pés. Na letra C, temos aí o cristalino. E na letra D, a região da coluna vertebral, que, por sua vez, tem uma função aí bem específica de proteger a região da medula espinhal em relação ao sistema nervoso central. Mas e aí, qual dessas estruturas são mais radiosensíveis? Letra A, B, C ou D? Qual resposta você marcou, ou qual resposta você marcaria? Ora, se você respondeu aí a letra C, de cristalino, a sua resposta está correta, pois este é o mais radiosensível aí, quando comparado aí com os outros, como as extremidades, bem como a região da coluna vertebral. Então, a resposta correta dessa terceira questão é a letra C. Mas me conta aí, quantas questões vocês acertaram aqui neste vídeo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Lembrando também, pessoal, que no dia 6 de agosto, ou seja, sábado agora, às 19 horas, eu vou realizar um super aulão de física radiológica, onde eu vou te ensinar a física de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, para você aprender e perder o medo, e, claro, entender todo esse conteúdo. E também vou abordar parte aí em relação a esses assuntos, que foi discutido aqui hoje nestas questões, tá bom? Você entender como é o processo de formação de raio-x, quais são os efeitos, que tipo de efeitos são, a diferença entre ionização e excitação, entre tantos outros. Então, vai lá, se inscreve, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Bom, eu encontro com vocês, então, na próxima semana com mais vídeos. Não esqueça de seguir aqui o canal, se inscrever, e também ir lá nas nossas redes sociais no Instagram, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!